O patrulhamento da polícia avistou um menor de uma gangue lá no bairro Jardim Atalaia com uma mochila preta nas costas e ao perceber que seria abordado, olha a semelhança dos casos. Esse menor saiu correndo e na fuga ele tentou se livrar da mochila que estava nas costas e em seguida a guarnição avistou uma arma de fogo na mão direita desse menor e que ele virou a arma em direção aos militares que efetuaram dois disparos na tentativa de parar a injusta agressão. O menor continuou a fuga e invadiu dois lotes vagos sendo alcançado em uma casa abandonada no alto do morro da Ruanjico. Ele foi e com ele foi encontrado dentro dessa mochila uma substância semelhante à maconha que você vê na tela dois tabletes aí dessa substância. A mãe desse menor foi localizada e acompanhou a ocorrência até a delegacia de governador Valadares. A arma usada no crime não foi encontrada.